Galera, antes de começar o vídeo, lembrando que a Liquida Wiki tá lançando aí mais 15 relógios de graça pra vocês comprarem aí pagando somente o frete. O link vai tá aqui na descrição, é um relógio Watt com LED, estilo esse aqui que eu tenho. Então, manos, comprem lá que vocês não vão se arrepender, é por tempo limitado e são apenas 15 unidades, beleza? Ligue na descrição, compra lá e vem que vem pra ver o vídeo. Mas, galera, então é isso aí, como vocês viram no título, realmente, manos, Neymar já tá com outra mulher aí e vamos ver no que que vai dar, né, velho? Vamos ver quem é essa pessoa, porque o Neymar já tá nesse caso, nesse rolo aí que aconteceu e ele agora já aparece com outra mulher. Vamos saber quem é. Após ser visto em festa de Anitta, o jogador foi flagrado aos beijos com Isabelle, foi flagrado com Isabela Leonetti, de 25 anos, herdeira bilionária de uma empresa de cartões de crédito. Isso mesmo. Neymar tá de férias no Rio e após ser cortado da Copa América por lesão, o que não quer dizer que o jogador do PSG não esteja se divertindo, ele foi flagrado aos beijos com ela, Isabela Leonetti. Ela é uma herdeira bilionária de uma empresa de cartão de créditos e a informação é do jornal Extra. E o Medina também foi visto na festa de Vinícius Júnior aos beijos com uma loira e depois da farra, os dois foram flagrados em uma festa privada na piscina com direito a cerveja e mulheres. Galera, ainda sobre esse caso em outro site foi dito o seguinte. Após muita repercussão, os fãs começaram a afirmar que o craque teria trocado beijos com a modelo Natália Félix. E irritado com isso, o ex-namorado de Bruna Marquezine esclareceu os boatos. Falou o seguinte. Não era ela. E se fosse? Qual o problema? Bando de gente se metendo onde não deve. Eu, hein? Vão viver. Vai ser feliz fazendo o que vocês gostam. Então, disparou Neymar na web. Porque estavam confundindo a Isabelle... Eu já até esqueci o nome. Isabela Letione? Isabela Leonetti. Estavam confundindo ela com Natália Félix. Mas, então, é isso, galera. São essas notícias. Então, logo mais, a gente vai ver o que vai acontecer. Vai desenrolar mais o caso. Então, a gente vai trazer tudo aqui pra vocês. Então, como vocês viram aí nas fotos, essa aí é a Isabela Leonetti. A... não sei se é namorada ou a mulher que o Neymar tá conhecendo aí. E só que o que o pessoal tá falando, mano. Essa daí, se for pra acontecer algo de acusação... Cara, não seria um golpe, tá vendo? Não precisaria ser um golpe. Já que ela é uma mulher bilionária e não precisaria fazer isso. Então, a gente vai conhecer a índole. A gente já sabe como é a índole do Neymar, né? Porque depois de todo esse caso aí, a gente já tá vendo quem é que está mentindo por trás disso. E o caso do Neymar pode estar sendo encerrado, galera. Então, fiquem atentos aí que em qualquer momento pode sair coisas. Coisas novas aí. Pode ser que seja feito um exame psicológico aí com a... com a Nájila. Isso aí pode levar ao fim do processo. Mas vamos ver no que vai dar. Em breve eu trago mais vídeos. Outro eu não consegui trazer vídeo no canal porque eu tive que sair. Tava muito cheio de... De coisa pra fazer. Arrumando as coisas aqui no cenário. Então, mano, em breve aí vai ter mais vídeo. E também tem uma surpresa aí em breve. Que vai ser mais ou menos um especial. O primeiro, digamos, especial aí dos 100 mil inscritos. Que logo, logo eu vou estar trazendo. Beleza? Então é isso aí, galera. Nos vemos até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele like aí pra fortalecer. É isso aí. Até o próximo vídeo. Falou, um abraço. Fui!